Olá, mais uma vez aqui no nosso canal, no Instagram e no YouTube, trazendo informações para vocês. Hoje eu vou falar sobre uma pergunta muito comum, principalmente quando o paciente vai fazer a rinoplastia. Doutor, eu quero fazer a rinoplastia principalmente porque a minha ponta é caída, principalmente quando eu sorrio, minha ponta vai lá embaixo. Isso dá para corrigir? Dá como deve. Por que a ponta cai quando a gente sorri? Existe um músculo chamado músculo depressor do septo, que ele passa aqui, se insere no septo e normalmente aqui na pré-maxila, perto da musculatura da boca. E quando a gente sorri, ele é ativado e ele puxa o septo para baixo, puxando toda essa estrutura nasal para baixo. Então, na cirurgia, existem algumas manobras que a gente pode fazer para evitar que esse nariz tenha uma mobilidade inferior. A primeira delas é, podemos até ressecar um pouquinho desse músculo depressor do septo, com isso diminuindo a função dele. Outra, o que eu prego bastante na rinoplastia, é estruturar essa ponta, principalmente, no meu ver, com um enxerto chamado enxerto extensor septal, de uma maneira que a ponta fique angulada para a posição que a gente quer e praticamente não 100%, até para trazer naturalidade, imóvel. Ou seja, ela vai ter muito pouca mobilidade inferior. Com isso, o paciente tende a ficar bem mais satisfeito e muito feliz ao sorrir. Então, fica aqui, meu forte abraço para vocês e se quiser sorrir e a ponta não cair, não tem jeito, tem que operar.